Estamos aqui no Targasson com esse Renault Kwid Zero, que nós vamos instalar o kit vidro elétrico traseiro. E nas portas dianteiras vamos instalar o módulo para subir da automática dos vidros. Ele está no seu original. Apertando o telecomando, os vidros dianteiros não sobem. E os vidros traseiros que vamos instalar, eles são sensorizados. Eles já vêm com o módulo de subida automática dos vidros. Vidros traseiros, agora elétricos e sensorizados. Com um toque, você desce os vidros e com um toque, você sobe os vidros. Os botões do vidro elétrico são alternativos. Esses são dos vidros elétricos dianteiros e os traseiros estão logo abaixo. Comando dos vidros elétricos, logo abaixo do painel. Vidros sensorizados, subida e descida. E trava de segurança. Acionada, só o motorista que pode mexer nos vidros elétricos traseiros. Liberada, o passageiro pode comandar os vidros elétricos traseiros. O kit vidro elétrico traseiro já vem com um módulo para subida automática dos vidros. E nos vidros dianteiros, nós instalamos um módulo específico para o carro, para subida automática dos vidros. Eles irão, os quatro vidros irão trabalhar juntos. Um toque no telecomando. E os quatro vidros sobem. E também pelo telecomando, a descida automática dos vidros dianteiros. Carga som, a qualidade que se ouve. Tchau.